É de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Hoje o Mineirão está vestido de branco e azul, as cores do time da Raposa de Minas Gerais. O árbitro apita e começa a partida. Matheus Ferraz. A metida de bola. Lá vem a batida. Mandou mal. Ele fez tudo certinho até a finalização que não foi boa. Passou muito bem pelo alto. Lá vem a batida. Fez tudo certinho. Faltou acertar o último chute. Pela qualidade que tem, pela criatividade que está mostrando, é bom a defesa ficar esperta. Porque se ele perdeu essa, vai fazer a outra. Lucas Silva. Fez o lançamento para frente. Abriu o jogo pela esquerda. Tentou o passe. Será que essa bola vai chegar? Olhou e cortou essa bola. Ele prefere recuar a bola. O goleirão mandou lá para frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. A posição é boa. Recebeu em boa posição. Matheus Ferraz. Iago Pikachu. Chutão para frente. Marinho. Olha o lançamento. Segura o goleiro. Lucas Silva. E a bola chegou nele. Que joguinho. Oh, sololento, hein? Recebeu a bola sem marcação. Chegou bem. Recuperou a bola. Abriu ali pela direita. Passe para frente. Olha o chute. Esse é o cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Dê um espaço, supera um mole com ele e vai mandar para o gol mesmo. Final do primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e táctica do time. E deu a menor chance para a diversão. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. O Cruzeiro jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Tá jogando direito. Jogou na frente para ver o que dá. Está em boa posição. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. Ele mandou a bola para frente. Marinho. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Matheus Ferraz. Tentou a mentira de bola. Opa! Que beleza! Subiu e meteu a cabeça na bola. Defendeu o goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. José Wellison. Chocou! Bela defesa do goleiro. Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Bruno Pacheco. Bateu o escanteio curto demais. Lá vai ele. De cabeça! Boa defesa. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. De defesa. Romero. Lançamento por entre a defesa. Verón. Meteu uma linda bola. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A Romerozana estava bem longe disso. E agora? O que é que eu faço? Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Mandou a bola ali pela esquerda. Lucas Silva. O time tenta se organizar, porque a coisa pode mudar de uma hora pra outra. Está chegando o final do jogo e tem que tentar. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. É de braço, o árbitro termina a partida. Tem jogo entre 0 a 0, é interessante. Mas esse de hoje, hein? Meu Deus. Que beleza. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betim. Dava pra ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim. Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde. E vamos neste instante encerrando a nossa transmissão. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. E aí Senhoras e Senhoras e Senhoras e Senhoras e Senhoras. E aí Amém. Amém. Amém.